E 2024 está prestes a se tornar o ano com o maior número de focos de incêndio da história do Estado de São Paulo. Produtores rurais tiveram perdas em canaviais, seringais, pastagens e áreas de preservação permanente. A repórter Luísa Cardoso Costa e o cinegrafista Caio Finato viajaram para o interior do Estado, onde encontraram histórias emocionantes de gerações de trabalho perdido. O típico cenário colorido do interior de São Paulo foi tomado por fumaça e cinzas. O fogo se alastrou rapidamente na propriedade do Jorge Toledo, na região de Monções, no Oeste Paulista. 100 hectares de APP, áreas de preservação permanente e 200 hectares de cana-de-açúcar foram queimados. A APP, isso aqui é um prejuízo que eu não sei mensurar e também não sei como que vai retornar. A cana, perdemos em torno de 30%, 30% a 40% da produtividade. A pastagem, vamos ter que reformar toda, porque queimou tudo. Cerca, queimou tudo. Então, financeiramente, eu não sei se falar o número correto, mas foi muito alto, foi muito grande. Os tratos culturais da cana vão ser muito complicados, porque vão ser todos ao mesmo tempo. A cana está começando a brotar, a compactação do solo foi muito grande, porque colheu sem palha. Então, o herbicida vai ter que ser diferente. Vai ter que mudar muita coisa. E a gente tinha uma programação para fazer esses tratos culturais e mudou tudo. De acordo com a Orplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, mais de 181 mil hectares foram queimados em São Paulo até agora. O prejuízo já supera um bilhão de reais, incluindo manejo e custos de replantio. Essas canas, essas maiores, com mais idade, você ainda consegue colher, tem uma perda de 50%, 48% de biomassa, ou até, obviamente, mais, dependendo do estágio, como que aquela cana está. E, na palhada, você acaba perdendo totalmente essa cana, aquela cana de dois, três, quatro meses, ela vira pó. 2024 registra o segundo maior número de focos de incêndios da história do estado de São Paulo, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As medições começaram em 1998 e o recorde de 2010 como o pior ano de queimadas está prestes a ser renovado. A temperatura acima dos 30 graus, a umidade relativa abaixo dos 30% e as rajadas de vento acima dos 30 km por hora contribuem para que os focos de incêndio se espalhem facilmente. Foi o que aconteceu nesta propriedade. As rajadas de vento facilitaram o caminho do fogo que, em quatro horas, incendiou a APP. Toda a ajuda que Jorge teve de agentes da Prefeitura e voluntários no combate ao fogo não foi suficiente. O vento facilitou o caminho das chamas até a fazenda vizinha, em Turiúba. Foi em direção à mata e ao seringal do Juliano Bini. Seis alqueios de mato queimou em, sei lá, 20 minutos. E aí ela se trouxe. Minha seringueira é plantada em volta do mato. Então, do mato, abriu e não teve o que a gente fazer. A gente teve que cuidar de salvar pasto, gado, benfeitoria. E a seringueira acabou ficando... Como é mais difícil de combater o fogo nela, porque você não anda com o caminhão, nem com o trator entre as árvores, né? A seringueira é uma árvore que demora cerca de nove anos para começar a produzir o látex. Essa é uma planta em condições normais. E essa é uma árvore incendiada, que não tem seiva mais. Assim como esse, outros 15 mil pés foram completamente incendiados. Vocês estão vendo as árvores inteiras, dá a impressão que vai recuperar. O fogo corre no chão, ele vai pelas... Por ser entre safra tem mais folha, ele corre no chão, aí ele cozinha as árvores, ele fecha os vasos das árvores e as árvores para de produzir. Vão ter árvores aqui que se eu não arrancasse, a maioria, aliás, ia ficar aí. Não ia morrer. Mas aí não produz mais. Então, por isso, o prejuízo foi tão grande, né? Não tem o que fazer, tem que arrancar. Gastar para arrancar ainda. A história se repete em outros pontos do estado de São Paulo. No período entre 22 a 24 de agosto, os focos de calor se concentraram em áreas de uso agropecuário. É o que aponta o IPAM. Um par de horas, ou seja, num curtíssimo espaço de tempo, apareceram dezenas de focos de incêndio no estado de São Paulo. Esse é um fenômeno que não existe precedente e não tem também explicação na natureza. Fogo, em geral, acontece no estado de São Paulo, na região central do Brasil, muitas vezes causados por raio, causados por, enfim, outros fenômenos. Além das queimadas provocadas para reformar a pastagem e tal. Mas nunca nessa intensidade e num prazo tão curto de tempo. As cenas do fogo consumindo as lavouras representam uma ameaça à oferta de alimentos e energia, mas também à saúde pública, fauna e flora, ao equilíbrio do ecossistema. Um grande dano emocional de gerações que cresceram naquelas terras e foram obrigados a assistir, impotentes, tudo queimar. Primeira vez na vida que eu achei bom meu pai não estar lúcido, para ele não enxergar isso aqui, porque ele não está sabendo o que está acontecendo, sabe? É triste demais chegar e ver a propriedade de gente desse jeito assim, não dá. Não sobrou nem cobra aqui, não tem mais nada. Não sobrou nem cobra aqui, não dá.